Olá, aula 2. Como prometido, hoje vamos falar dos tipos de flexibilidade. Então vamos lá. Quais são os tipos de flexibilidade? Como isso é classificado? Flexibilidade, ela pode, ela é classificada como estática, dinâmica. Bom, eu vou deixar para falar os outros depois. Vamos falar uma por uma. Estática, então é a primeira. A estática, por sua vez, ela pode ser passiva ou ativa. Quando a gente fala em flexibilidade estática, a gente está se referindo a uma ideia de, você vai fazer um dado movimento, buscando a máxima amplitude articular, o mil articular, e você sustentará por um tempo, e é essa sustentação por um tempo que dá o nome de estático. Essa sustentação, ela pode ser passiva ou ativa. Passiva é quando você tem um auxílio externo, que pode ser, pode ser uma outra pessoa te ajudando, pode ser uma corda, pode ser você se pendurando em alguma coisa, mas pode ser, inclusive, o outro segmento do seu corpo, como um braço, eu sempre tenho dificuldade nas aulas, mas um braço que, se a minha mão aqui faz isso, tentando fazer o que eu consigo fazer aqui, por falta de espaço, mas eu vou dar um exemplo ali na frente. Então, se uma mão auxilia a outra, isso também é passivo. O ativo é o maior alcance do movimento voluntário, utilizando da força dos músculos antagônicos àquele que você quer alongar. Eu vou mostrar adiante alguns videozinhos aqui, algumas imagens, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, isso aqui é um ativo. É ativo porque este alongamento de toda essa região que essa pessoa está buscando fazer, não só aqui, também está alongando outras regiões aqui do braço, mas principalmente essas regiões aqui, ela está fazendo isso basicamente usando a musculatura ativa, o músculo projetando, fazendo força para alongar. Então, a musculatura agonista, musculatura mais alta aqui, que está elevando o ombro, essa musculatura, ao elevar o ombro, tracionar o ombro para cima, ombro, escápula, está alongando essa musculatura aqui. Então, essa musculatura agonista faz força e alonga a musculatura antagonista. Mesmo exemplo, um exemplo similar aqui. Essa pessoa está usando a força dos flexores do tronco, musculatura abdominal, forçando para alongar a musculatura oposta, a musculatura das costas, não só das costas, glúteo, coxa. Aqui nós temos até uma mistura, porque na verdade tem um pouco da gravidade também ajudando. Quando a gravidade ajuda, ou quando você usa só a gravidade, entraria na ideia do passivo. Às vezes essas coisas, elas não são tão fáceis de se separar. Às vezes sim, às vezes não. Mas neste caso, veja que no momento inicial, ele vai fazer força com a musculatura do abdômen, então força é uma participação ativa do abdômen, para alongar a musculatura posterior, várias musculaturas ali para trás. Então é só para entender a ideia do ativo. Agora, por exemplo, se essa pessoa aqui segurasse aqui na ponta do pé, ou usasse uma corda aqui na ponta do pé para tracionar, já passaria para passivo, porque aí já está usando uma força, uma estrutura externa. Então aqui nós temos um exemplo de passivo. Veja que a mesma pessoa, eu coloquei de propósito, ela está usando o próprio braço para alongar a musculatura da coxa. Então isso aqui é passivo. Essa força que ele está fazendo poderia ser feita por uma outra pessoa, ou por uma outra estrutura. Mas isso é passivo porque quem está fazendo a força não é a musculatura posterior, não é a musculatura antagônica. Então toda vez que o que faz a força não é a musculatura, não é a própria musculatura, não é um trabalho ativo do músculo, como é neste caso e neste caso, que a gente tem trabalho ativo, mas obviamente da região agonista e antagonista do movimento, a gente vai chamar sempre de passivo. Então ativo é quando uma musculatura agonista, de forma, a partir de contrações ativas, alongará a musculatura antagonista. E passiva usando forças que não são forças relacionadas ao músculo agonista, antagonista. Então este é um exemplo, este é um outro exemplo, ela está usando o solo como uma estratégia, como um recurso, solo e gravidade, obviamente. Mas como eu disse, também pode ser que durante uma fase ela também está usando musculatura ativa. Então nem sempre essas coisas são tão fáceis de separar. mas nós temos essa divisão. Voltando, a flexibilidade estática podemos ser passiva ou ativa. E veja que quando eu falo em ativa e passiva significa que eu posso medir num dado ponto. Então aqui está mais fácil que eles estão paradinhos, eu poderia medir a flexibilidade. Aqui bastaria pedir para a pessoa sustentar um certo ponto para eu medir a flexibilidade. Mesma coisa aqui. E aí nós temos a dinâmica. A dinâmica é amplitude articular alcançada ao final de uma ação motora que busque a maior amplitude articular. Então é bem fácil da gente imaginar dançarinos e dançarinas, bailarinas e bailarinos, ginastas, quando eles fazem quando eles fazem aqueles movimentos amplos, típicos da modalidade, buscando uma amplitude articular maior possível. e neste caso, como é este movimento, você vai fazer o gesto e o segmento não vai ficar parado. Vai fazer o gesto e depois o segmento volta. Tanto que pode ser lento ou rápido. Então são movimentos em que o segmento alcança uma máxima amplitude e na sequência volta para o ponto de partida ou vai fazer um... não precisa necessariamente voltar o ponto de partida, vai fazer um outro movimento. Então no dinâmico você não tem essa ideia de parar no final da amplitude para fazer uma medida. Tanto que para fazer a medida é possível fazer medida dinâmica, mas não é fácil. Exatamente porque na dinâmica você vai precisar de uma estrutura tecnológica maior do que na estática, porque eu estou falando de algo que não dá para parar o movimento e ir lá e medir a flexibilidade. É algo dinâmico. E aí tem que se usar algumas vezes estratégias da biomecânica com filmagens com uma tecnologia específica ou tem outras estratégias que a gente vai falar mais à frente no curso, só para não misturar demais. Veja que costuma-se falar pode ser lento ou rápido, mas isso aqui é uma outra com uma outra com um outro cenário difícil assim, porque o que é lento e o que é rápido? Ninguém se arrisca a dizer o que é lento e o que é rápido. Então, não tem um conceito claro do que seria lento e o que seria rápido. Então, é algo difícil de classificar. Este livro que eu chamo, que eu falei ali que é o livro texto, na versão que eu li, não sei se ele mudou isso, mas naquela versão ele separava o dinâmico também balístico. Aliás, ele chamava o balístico de uma terceira forma. Então, nós teríamos flexibilidade estática, dinâmica e balística, segundo ele. Mas o balístico, para vários outros autores, está dentro do dinâmico, que obviamente está muito claro. O que é balístico é porque é dinâmico. Então, é mais razoável imaginar que o balístico poderia ser uma classificação, uma subclassificação do dinâmico, até é possível, mas ele coloca como uma forma à parte. E o que seria o balístico? E o que faria o balístico ser diferente do dinâmico? No balístico, se utilizaria de esforços musculares ativos, aqui no dinâmico também, rítmicos e contínuos. E aqui que está a diferença. Porque no balístico você faz esse movimento por várias vezes, obedecendo um ritmo, e obviamente, várias vezes, você está fazendo de forma contínua. Eu vou mostrar mais à frente uma imagem e vocês vão entender. Mas obviamente, que está dentro do dinâmico. Poderia ser basicamente uma subclassificação e é o que vários outros autores consideram. Então, o autor que vai chamar, vai falar que os tipos de flexibilidade são estático e dinâmico. E não chega a falar de balístico. Nem chega a usar esse termo. Mas esse livro, sim. E por que eu estou colocando, então, essa separação? Porque, se você vai fazer, por exemplo, um concurso, uma prova, seja lá no âmbito público ou privado, e essa literatura está lá, você vai ter que ter essa compreensão de como que está descrito no livro. você até pode dizer que neste livro está assim, mas que há uma outra literatura e citar essa literatura que apresenta de forma diferente. Mas a ideia é só porque, para ficar atento a essas coisas. e a importância de você vai prestar uma prova para um concurso de você ler os livros que estão lá na referência porque, senão, você pode se prejudicar na hora de interpretar a avaliação. Então, vamos lá. O que que... Então, como eu disse, há quem entenda dinâmica e balística como sinônimo, então, nem faz essa diferença, simplesmente chama de dinâmico. Mas o que que seria o... Vou falar pelo... Vou começar pelo balístico primeiro. O balístico seria basicamente algo parecido com isso aqui. Veja que a pessoa está fazendo um dado movimento usando, quando vai para frente, a musculatura flexora do quadril, quando vai para trás, a musculatura extensora do quadril. E veja que está usando, obviamente, é uma ação ativa, usando a força dos flexores e extensores. Tem um ritmo aqui, aqui é bem claro o ritmo, porque é algo digital, então tem um ritmo e é contínuo, faz isso, você pode fazer isso por várias vezes. Então, é isso que o Walter chama de balístico, pelo menos, essa é a minha interpretação da forma como está escrito. Já o dinâmico, embora eu coloquei um gif aqui que fica repetindo e, portanto, esse gif cairia dentro da ideia do balístico, mas o dinâmico seria o seguinte, por exemplo, essa bailarina, ela poderia fazer este movimento e a partir daqui fazer outra coisa. Então, não teria um ritmo, não teria uma continuidade, então seria dinâmico, mas não seria balístico. Mas, enfim, então, só porque este livro em particular, ele faz essa diferenciação, mas que a maioria dos autores não separa o dinâmico do balístico, chama só de dinâmico e você poderia simplesmente explicar, essa pessoa está fazendo um dinâmico que é contínuo no ritmo específico, papapá. Este é o livro que eu estou falando, embora este livro é uma edição mais nova do que o livro que eu li completamente, esse livro ainda não tive tempo de ver se mudou muita coisa. este livro é um livro que eu gosto, já citei na aula anterior, e nós temos um capítulo dentro deste livro, um livro que a gente organizou, eu e o professor Lucas, colega da UFES, e dentro deste livro tem um capítulo de flexibilidade que eu recomendo a leitura como uma forma introdutória de começar o assunto. Na próxima aula eu vou falar dos fatores limitantes da flexibilidade, quais são os fatores que limitam uma flexibilidade, que causam dificuldade, por exemplo, de você ampliar a flexibilidade mioarticular. e nós temos um blog que eu sempre faço propaganda, eu estou gravando no mês de dezembro de 2020, e essas eram as duas postagens do blog que tem conhecimentos complementares, você acessa ou por aqui ou por esse QR Code, e o nosso livro que eu citei ali atrás, ele está gratuito, dentro deste site, vocês, logo de cara na página vão acessar o livro, é só fazer o download, e tem vários capítulos muito legais. Então, eu vou parando essa aula por aqui, até a nossa próxima.